Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos de gameplay dessa queridona aqui, olha que bonita nossa skin Bonitona Vamos ver se a gente equipa algo, algo, algo Tem nada desbloqueado ainda né, não vou Jogar sem mira também pra ver como é que é Equipala O resto já tá tudo equipadinho, olha que bonitinho que eu peguei também Top E já vamos puxar uma partidinha E a partida é com ela, BK57 Então a nossa gameplay de BK57 Estamos todos cheios de skin, comprei o passe né cara Comprei o passe, abri umas caixinhas Estamos todos trajados nas skins Vou pegar meus fortes Frontline Frontline E vamos dar ali no frontline Alô Vambora Tiro bom, tiro bom Tirou rápido, matou rápido também Nossa Aviãozinho Toma vagabundo Nossa, e ela não, ela é um trepido demais também Vamos virar por aqui Meu Deus, essa aqui é a minha nova arma favorita Que que é isso cara Demorei pra matar Aqui acabou Vai Corri Corri Ah, mas esse cara é cego também Eu quero vir pra um cantinho aqui Pra usar meu especial Hum, tem só um lá Vai tu mesmo então Eu vou usar o helicóptero Vamos Eles tão ali dentro da estrutura Eu acho Tá indo lá em mim Ah, não é possível que a gente não vai matar ninguém Matemos um Puta merda Esse mapa é todo coberto Não foi uma boa E pior que não dá pra sair do helicóptero, né Tem que esperar o tempo acabar Ah, agora valeu, agora valeu Ali já valeu Peguemos todo mundo saindo da base Vamos, cachorrão Vamos, Totó Pega eles, Totó Partida mais rápida do mundo Cadê meu cachorro? Mataram meu cachorro Ai, não, 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 não Não, não morri até agora Eu não vou morrer Me respeita também, né Rapaz Não morri até agora Eu quero ficar barra zero Fazer bonito pro YouTube Salve pro YouTube Teve kill com Totó Teve kill com o helicóptero Pô, essa arma é muito boa Muito boa Curtida pros amigos Cadê a gente? Qual o que? 21 barra zero Barra três Mais tarde Vamos puxar outra Como que é o nome mesmo? BK 57 Pô, que arminha Sem mira, sem nada Sem coronha O que é isso daqui? O campo de treino aquele? Não, fábrica Ó a faquinha Essa faquinha é muito bonita Vambora, vambora, vambora Ruxando pela esquerdola Vai na frente então, meu querido Não, tu quer ir na frente? Tu vai na frente, rapaz Ah, eu não gosto de mapa Morreu 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 Especialzinho, tá aí Vamos usar, né? Vai tu mesmo Aviãozinho Aviãozinho Bom Baixa a dupla UAB online Ué Desesperei-me, desesperei-me, desesperei-me Tentei-me Tentei fugir Tentei fugir Fala bem louco o Zig Zag Beem louco Vai, doguinho. Toma. Toma. Vamos, vamos. Vai na frente que eu vou atrás. Toma. Vambora. Muito bom, doguinho. Ai, não. Devia ter vindo por aqui. Fima, toquei. Fim. 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 O objetivo quase completo, mantenha-se Morri por aqui Parece o meu carrinho Sai meu fio Acabou muito rápido essa partida Boa Eu gostei muito dessa arma Eu jogava só de Mi-4 Essa aqui vai ser minha próxima favorita Aí, puxou a lança, toma na cabeça Toma like Prince MB, Robert e Sir Lewis Boa trabalho Muito bom Joguei muito bem Sniper SMG Doze Battle Royale Modo Zumbi Muita coisa para trazer aqui Dica of Dutch Então... Já deixa o like Não esquece de se inscrever E até o próximo vídeo É nóis Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.